E aí galera de todo o Brasil, é muito bom estar aqui no estúdio da gema do meu grande amigo Geraldo Mandando aquele abração carinhoso pra todo o país, obrigado Geraldo Tô machucado e vou secar esse bar, só sinto em mim uma vontade de beber Dá seu amigo, por favor, cima mais uma, não se preocupe com o que vai acontecer Ela tirou um pedaço da minha vida, ela um copo de bebida, que eu desfaço a minha avô Não se preocupe com o que vai acontecer, tô bebendo pra esquecer o alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer, tô bebendo pra esquecer quem já foi meu grande amor Garçom, traga mais uma cerveja, hoje aqui nesta mesa eu quero me embriagar Se eu cair, deixe-me aqui no chão, vou tirar do coração quem tanto me fez chorar Se eu cair, deixe-me aqui no chão, vou tirar do coração quem tanto me fez chorar Em meu peito ela deixou uma ferida, ela um copo de bebida, que eu desfaço a minha avô Não se preocupe com o que vai acontecer, tô bebendo pra esquecer o alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer, tô bebendo pra esquecer quem já foi meu grande amor Garçom, traga mais uma cerveja, hoje aqui nesta mesa eu quero me embriagar Se eu cair, deixe-me aqui no chão, vou tirar do coração quem tanto me fez chorar Se eu cair, deixe-me aqui no chão, vou tirar do coração quem tanto me fez chorar Em meu peito ela deixou uma ferida, ela um copo de bebida, que eu desfaço a minha avô Não se preocupe com o que vai acontecer, tô bebendo pra esquecer o alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer, tô bebendo pra esquecer quem já foi meu grande amor Quero mandar um alô pra todos os radialistas do Brasil O dia passa, a noite vem, continuo triste, sem ninguém Nas madrugadas frias, o silêncio me consome Tento pronunciar seu nome, e você não está Beijo às multidões, os casais de namorados Tão felizes, abraçados, juntinho a se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, e tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, e tão de repente acabou O dia passa, a noite vem, continuo triste, sem ninguém Nas madrugadas frias Nas madrugadas frias, o silêncio me consome Tento pronunciar seu nome, e você não está Vejo às multidões Vejo às multidões, os casais de namorados Tão felizes, abraçados, juntinho a se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, e tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, e tão de repente acabou Que foi tão lindo, e tão de repente acabou Todo dia ela passa em minha rua Esse pinto, esse corpo tão bonito Quando eu vejo, sinto algo diferente Ela está em minha frente, eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil E outra vez ela se foi Por que, por que, por que, por que O momento não chega Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos E saciar os meus desejos Estou louco pra te amar Todo dia ela passa em minha rua Exibindo esse corpo Exibindo esse corpo tão bonito Quando eu vejo, sinto algo diferente Ela está em minha frente Eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil E outra vez ela se foi Por que, por que, por que, por que, por que O momento não chega Para matar os meus desejos Saciar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Por que, por que, por que, por que O momento não chega Para matar Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos Estou louco pra te amar Paranhas Lá em Maceió Grande radialista Da Rádio Cidade Obrigado Queria tanto de novo te abraçar Sentir o calor do seu corpo no meu Me acender com esse seu lindo olhar Me afogar com o sabor de um só beijo seu Me acender com esse seu lindo olhar Me afogar com o sabor de um só beijo seu Tenho você sempre presente na lembrança Tento superar o desejo que quer me matar Ah, se você, meu bem, chegasse aqui agora Essa saudade logo ia acabar Tudo é saudade Tudo é saudade Tudo é paixão Tudo é sofrimento Tudo é ilusão Tudo é ilusão Já não tem sentido Esta minha vida Você está tão longe E eu sem saída Queria tanto de novo te abraçar Sentir o calor do seu corpo no meu Me acender Me acender com esse seu lindo olhar Me afogar Me afogar com o sabor de um só beijo seu Me afogar com o sabor de um só beijo seu Tudo é paixão Tudo é paixão Tudo é sofrimento Tudo é sofrimento Tudo é ilusão Já não tem sentido Já não tem sentido E eu sem saída E eu sem saída Você está tão longe E eu sem saída Mandar um alô carinhoso A minha grande amiga Lenda Araújo Da Rádio Difusora Em São Luís do Maranhão Meu abraço Saudade a gente não vende a ninguém Saudade é herança da dor Eu tenho comigo Saudades de alguém De alguém que me deu tanto amor De alguém que fez minha cabeça Cabeça que só dá você Você é a minha saudade Que eu gosto tanto de ter Eu já procurei outro corpo teu Também já beijei outras bocas Mas em outro corpo Mas em outro corpo não vi o sabor E nem seus desejos de louca Não dá pra esquecer nossos momentos Momentos de felicidade O tempo passou que você me esqueceu Você é a minha saudade Você é a minha saudade Que eu gosto tanto de ter Eu já procurei outro corpo Em outro corpo teu Eu já procurei Eu já procurei outro corpo teu Também já beijei outras bocas Mas em outro corpo Mas em outro corpo não vi o sabor Quero mandar também um forte abraço ao meu grande amigo Diniz Propertário da Exódica Diniz Meu abraço Não, não vai embora por favor fique comigo Te amo tanto Te amo tanto e não mereço esse castigo Preciso tanto de você meu grande amor Olha Olha Dependo tanto Dependo tanto e não abraço dos seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha Eu sem você sou uma noite sem luar Um passarinho sem ter asas pra voar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha Eu só agora te revelo meus segredos Outras mulheres Outras mulheres não me servem eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Não Não, não vai embora por favor fique comigo Te amo tanto Te amo tanto e não mereço esse castigo Preciso tanto de você meu grande amor Olha Dependo tanto Dos abraços e dos seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha Eu sem você sou uma noite sem luar Um passarinho sem ter asas pra voar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha Eu só agora te rever Meus segredos Meus segredos Outras mulheres não me servem eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Olha Olha Eu sem você sou uma noite sem luar Um passarinho sem ter asas pra voar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha Olha Eu só agora te rever Meus segredos Outras mulheres não me servem eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Perder você é abraçar a solidão Perder você é abraçar José Onito Meu grande compositor E empresário da Gema Produções Meu abraço Quando eu fico sem te ver Sinto meu coração revirar Eu sinto tanto desejo E não sei Como te explicar Até parece Que o mundo se acaba Quando eu fico distante de ti Meu Deus O que eu vou fazer Se ela não voltar para mim Meu Deus O que eu vou fazer Se ela não voltar para mim O nosso amor é um mistério Você não me leva a sério Você nunca quis me ouvir E até parece Que não gosta de mim O nosso amor é um mistério Você não me leva a sério Você nunca quis me ouvir E até parece Que não gosta de mim Quando eu fico sem te ver Quando eu fico sem te ver Meu Deus Se ela não voltar para mim Meu Deus O que eu vou fazer Se ela não voltar para mim Meu Deus O que eu vou fazer Se ela não voltar para mim O nosso amor é um mistério O nosso amor é um mistério Você não me leva a sério Você nunca quis me ouvir E até parece Que não gosta de mim O nosso amor é um mistério Você não me leva a sério Você não me leva a sério Você nunca quis me ouvir E até parece Que não gosta de mim O nosso amor é um mistério O nosso amor é um mistério E até parece Se alguém te perguntar Como é que eu estou Diga Diga que estou sozinho Arrasado Sofrendo Morrendo De amor Só noçamos em pranto Aos trampos e barrancos Eu tenho que levar Minha vida sem ela Não sei até quando Eu posso aguentar Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela volte Mesmo sem ter amor Mesmo por piedade Aos trampos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão ardente Sei que infelizmente Não dá pra esquecer E assim vou levando Arrascando a paixão Que meu coração quer Não tem eu na marra A vida é uma barra Sem essa mulher Ela tem que saber Ela tem que saber Como estou na verdade Assim Assim talvez ela volte Mesmo sem ter amor Mesmo por piedade Aos trampos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão ardente Sei que infelizmente Não dá pra esquecer E assim vou levando Arrascando a paixão Que meu coração quer Não tem eu na marra Não tem eu na marra A vida é uma barra Sem essa mulher Não tem eu na marra A vida é uma barra Sem essa mulher Sem essa mulher Sem essa mulher Sem essa mulher Sem essa induzir Sem essa mulher às nossas mãas Desclare a você Aquele abraço Um grande amigo Nas minhas noites de angústia e solidão Eu vou à praça recordar o que passou Ando em silêncio entre as plantas e os jardins E sinto em tudo a presença do amor De vez em quando sinto algo diferente Então procuro na penumbra um rosto amigo Os meus desejos vai queimando pouco a pouco Até parece que você está comigo Manda um sorriso meio triste no meu rosto Vou recordando as nossas noites com carinho Naquela hora em que todos se completam É que percebo que só eu estou sozinho Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais Que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus até quando Isto vai ser assim Ali sentado Vou sofrendo meu castigo Misturo a dor com a vontade de esquecer Os casais fazendo amor vão sussurrando Todas as frases que eu queria te dizer Você trocou as nossas praças tão bonita Pelo conforto dos motéis lá da cidade Você terá toda a riqueza que sonhou Mas certamente não terás felicidade Enquanto isso vou vivendo de lembrança As nossas noites ali mesmo no jardim A esperança é a última que morre Quem sabe um dia Quem sabe um dia Você vai voltar pra mim Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais Que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus até quando Isto vai ser assim Também quero aproveitar Pra mandar um abraço Com meu grande amigo Fábio da Barulho do Disco Lá em São Luís do Maranhão Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distantes Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer ela E pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo o tempo beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distantes E os passarinhos que voam distantes Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer ela Se você trouxer ela E pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Sem essa mulher Não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo o tempo beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Pra você também que pretende Contra a terra volta das doze É só ligar pra 223 2529 Araújo Empresário 098 Oh meu amor Meu bem não chora Diz para mim O que quer Darei agora Oh meu amor Como eu te adoro És para mim Tudo que eu quero E quando Vejo seus lábios Sinto que estou Apaixonado Sinceramente Eu nunca estive Apaixonado Começou agora Na minha vida Nada mais eu quero Se tudo está Dentro de você Oh meu amor Como eu te adoro Como eu te adoro És para mim Tudo que eu quero E quando Vejo seus lábios Sinto que estou Apaixonado Sinceramente Sinceramente Eu nunca estive Apaixonado Começou agora Na minha vida Nada mais eu quero Se tudo está Dentro de você Quero mandar também um abraço Ao meu velho e querido pai Lá em Baragasulé E sempre gostou do meu talento Obrigado Se ela não presta Não esquente a cabeça Rapaz Mande ela embora Que vem logo uma outra Atrás Aceita o conselho De um homem que sabe viver Olhe bem no espelho Pra poder dar valor a você E não deixe que ela Faça você de bobo, rapaz Mostre também pra ela Que você é capaz de esquecer Não chore nesta mesa Porque nada vai adiantar Te falo com certeza Mulher e cerveja Em todo lugar Te falo com certeza Mulher e cerveja Em todo lugar Se ela não presta Não esquente a cabeça Rapaz Mande ela embora Que vem logo uma outra Atrás Aceita o conselho De um homem que sabe viver Olhe bem no espelho Pra poder dar valor a você E não deixe que ela Faça você de bobo, rapaz Mostre também pra ela Que você é capaz de esquecer Não chore nesta mesa Porque nada vai adiantar Te falo com certeza Mulher e cerveja Em todo lugar Te falo com certeza Em todo lugar Te falo com certeza Mulher e cerveja Em todo lugar Te falo com certeza, mulher e cerveja em todo lugar Liga, 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 liga o rádio e escuta a minha voz Uma canção tão bonita que eu fiz para você Sonhando acorda de noite e dia, tô louco de amor Mas tem esperança que um dia tem seu rosto lindo Só para mim Eu quero você, todinha pra mim Preciso de alguém que só me faz bem, só pra viver Que me dá carinho e só fala de amor Se flores tem espinho, se machuca um jeitinho, vem abrandar minha dor Liga, liga, liga o rádio e escuta a minha voz Uma canção tão bonita que eu fiz para você Sonhando acorda de noite e dia, tô louco de amor Mas tem esperança que um dia tem seu rosto lindo Só para mim, só para mim Todinha pra mim, preciso de alguém que só me faz bem, só pra viver Que me dá carinho e só fala de amor Se flores tem espinho, se machuca um jeitinho, vem abrandar minha dor Liga, liga, liga o rosto lindo Liga pro meu celular Liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar A ansiedade A ansiedade me mata aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz Sua linda voz Sua linda voz Saca um pouco a minha solidão Sua linda voz